Eu sou responsável pelo que vem agora, né? O que veio até mim é uma consequência de várias situações que também são históricas, está num ponto de inflexão da sociedade. O povo amendoamérica, como se deu, como entrou o homem aqui há 20 mil anos, é muito escuro ainda, a gente não tem muitas definições. Bom, o nome do meu projeto é Genômica e Evolução da Diversidade Cranifacial em Nativos Americanos. Ou seja, ele busca, então, tentar desvendar quais foram os mecanismos genéticos subjacentes durante o processo evolutivo que levaram a essa diversidade que se vê nos nativos americanos hoje. Bom, como vocês podem ver, esses crânios todos, esses indivíduos todos que tem aqui, né? Esses nativos americanos antigos, eles são consideravelmente diferentes dos indígenas atuais. Eles têm uma morfologia distinta. Ou seja, então, a ideia também é ver como mudou isso ao longo, desde a entrada na América, há 12 mil anos, 15 mil anos, até agora. A ideia é caracterizar a diversidade dos nativos americanos também. Porque, do ponto de vista populacional, genético, é a população menos estudada. E isso contribui também para conhecer melhor a população brasileira, não só a nativa, que acaba sendo estudado junto com esses estudos de populações isoladas. O prêmio, eu ter ganho esse prêmio, todas as mulheres que ganham, é sempre bom ser reconhecido. Tem gostado do que tu faz e tu tem que sentir essa satisfação pessoal, sabe? De estar fazendo uma coisa que está construindo um conhecimento que vai ser passado ao longo das gerações. Parece que é sempre um campo aberto. Quanto mais se descobre, mais se tem a descobrir. Mostra isso, ou seja, que as mulheres podem ser pesquisadoras, que é possível.